Oi gente! Então, hoje nós vamos falar sobre cristaleira. Eu vou dar algumas dicas, tá? De como usar cristaleira e quais os melhores ambientes para utilizar cristaleira, tá? Claro, gente, isso não quer dizer que é uma regra, tudo depende do espaço físico de cada um. Mas, geralmente as cristaleiras nós utilizamos muito na sala de jantar. A sala de jantar a gente dá prioridade para as cristaleiras em função de estar próximo à mesa, porque a cristaleira ela serve como um apoio. E a cristaleira hoje em dia ela tem um papel aí ó de decoração, porque aquela louçaria bonita a gente quer deixar amostra, né? Ela serve até como uma vitrine. Então, o móvel hoje da cristaleira, ele veio totalmente, gente, repaginado. Então, dê preferência a cristaleiras neutras, com cores claras, porque aí nós podemos misturar diferentes tipos de materiais. Aqui no escritório, a gente ama projetar cristaleira. A gente tem muitas cristaleiras que a gente vai mostrar aí nas imagens e aqui a gente usa muito, gente. Espelho, a gente usa muito vidro, a gente usa muita laca, porque a laca ela traz uma sofisticação. Mas, isso não é regra, tá gente? Depende de cada projeto. Tem cristaleiras mais modernas, tem cristaleiras mais rústicas, né? Depende também do gosto de cada cliente. Mas, invista em cristaleira, porque cristaleira é bonito, sabe? Tu chegar numa sala de jantar e ver aquele móvel imponente. E hoje as cristaleiras, elas não vem só a cristaleira, né? Geralmente tem um aparador. Então, se faz toda uma composição, né? Então, a minha dica, invista em cristaleiras neutras, tá? Porque ela vai trazer vida pra sua sala de jantar. Além de deixar o ambiente mais sofisticado. E as cristaleiras, gente, elas estão super em alta. Tá muito em alta mesmo. Então, se você não tem um espacinho na sala de jantar pra usar a cristaleira, não tem problema. Pode colocar ela na cozinha também. Pode colocar até na sala de jantar, né? Tudo depende aí da necessidade, tá? Gente, ainda dá tempo, tá? De deixar a casa linda aí pro final do ano e quem sabe ter uma cristaleira dos sonhos aí, né? É só entrar em contato conosco, tá? Através dos nossos e-mails, do nosso Instagram. Solicite o seu orçamento, se você já curte o nosso trabalho. Quer ter uma cristaleira linda aí projetada pelo escritório, gente. Manda lá o seu e-mail, manda o e-mail, solicite o orçamento que a gente tem o maior prazer em atender, tá? Beijo grande e até o próximo bloco.